Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, eu tô aqui no mercado, já quero começar esse vídeo falando pra vocês que o vídeo de hoje vai ser uma receita. Hoje é sábado e eu quero fazer uma janta à noite. Então eu vou fazer uma receita que é um rondelle de presunto e queijo, certo? E hoje, meus amores, a gente tá sozinha em casa. Eu queria falar pra vocês que a avó do Reginaldo, ela foi embora pra São Paulo, é isso mesmo. Eu e o Reginaldo voltamos a ficar sozinhos em casa, por isso que a gente convidou o William e a Mari pra jantar hoje em casa, hoje é sábado. E aí, gente, eu queria explicar pra vocês que ela foi embora justamente porque ela queria ficar na casinha dela, no cantinho dela. O tio do Reginaldo, que vocês já viram aqui nos vídeos, ele tá lá em São Paulo sozinho, então ela quis ir pra São Paulo pra ficar com ele, né? Pra ficar junto com ele, pra ele não ficar sozinho. E ela também queria o cantinho dela, por isso que ela voltou para São Paulo. Mas logo, logo a gente vai estar lá também pra visitar ela e ela vai visitar a gente mais vezes agora, tá bom? Vou levar aqui, gente, uma massa de pastel dessa de 2kg. É bem grandão. Vou levar de 2kg, gente, que é pra não faltar mesmo, né? Massa em rolo, para pastel, lasanha e canelona. Vou levar aqui, então, de 2kg. Vou pegar aqui, gente, duas bandejinhas de presunto e vou pegar de mussarela. Eu tenho em casa já uma bandeja de mussarela e uma bandeja de presunto, por isso que eu não vou precisar pegar muito, né? Eu já tenho um pouco em casa, então eu vou pegar só 500g de mussarela e 500g de presunto. Vou pegar aqui agora a tua mussarela. Vou pegar esse daqui. Esse aqui, ó. Vou levar esse daqui. Agora eu vou pegar o molho de tomate, né, gente? Porque o segredo do meu rondel é colocar bastante molho de tomate pra ficar bem gostoso. Eu peguei aqui, gente, os dois molhos que eu precisava. Eu peguei dois. Eu acho que eu tenho um em casa, então eu vou estar usando mais ou menos ele 2 a 2,5, tá? E é isso aí que eu precisava comprar. E outra coisa, eu gosto de colocar na minha receita também, gente, requeijão. Requeijão cremoso. Só que eu já tenho em casa, então não precisei comprar, tá bom? Chegar em casa, eu vou mostrar pra vocês todos os ingredientes que eu uso no meu rondel de presunto e queijo. Olha esse aqui. E outra, gente. A Laurinha ficou no carro junto com o Reginaldo, porque quando eu saí, ela tava dormindo. Então eu deixei ela lá dentro do carro e eu vim aqui rapidinho comprar, ó. Já comprei. Vou chegar lá e vou ver se ela já acordou. Cadê a mamãe? Você não tava com saudade da mamãe? Você não tava com saudade da mamãe? Ai, mamãe, eu tava... você acordou. Você... ai! Levanta! 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 Você acordou... Ai, desistiu! Você desistiu de me ver sua mãe? Falei, eu acordei, mamãe. Eu fiquei sozinha aqui com o papai. Bora pra casa fazer um rondelis? Bora! Meus amores, acabei de chegar aqui em casa e eu já preparei aqui a minha mesa, ó, com todos os ingredientes. E eu vou mostrar pra vocês todos os ingredientes que eu uso no meu rondelis. E eu quero que vocês façam aí na casa de vocês, passo a passo, junto comigo. Gente, eu vou usar aqui pra fazer primeiro o molho, que é o molho de tomate refogado. Eu vou usar, gente, cebola, alho e um pedacinho de pimentão, tudo picado bem pequenininho. Aí eu vou usar dois molhos de tomate. Aqui tem uns temperos, gente, que é vários temperinhos que eu gosto de usar. Aqui tem um caldo quinoa que eu vou usar e sal. Sal é a gosto, você vê se você quer colocar um pouquinho mais de sal ou não. Aqui, gente, tá a massa do pastel que eu comprei, que vocês viram. Aqui tem a mussarela que eu vou usar. Aqui é o requeijão cremoso que eu vou usar também. Aqui tem presunto e ali que eu disse pra vocês que eu tinha mais presunto e mussarela em casa, que eu vou usar também. Pra ficar bem recheado. Gente, eu vou começar então. E o primeiro passo é muito simples. Eu vou refogar o molho de tomate. Vou começar aqui então refogando o alho, a cebola e o pimentão. E aí depois eu vou acrescentar aqui o caldo quinoa e os dois molhos e o tempero a gosto de cada um, tá bom? I've got this feeling I'm feeling you could be the one I see no reason Why I should ever let you go Don't wanna wake up If I'm dreaming because you know I can't get enough Of this feeling you're giving me Gente, eu acabei de desligar o meu molho, ó. Eu deixei ele ferver bem pra ele encorpar bastante. Eu coloquei um pouquinho de água. Dica, dica pra vocês também. Pode colocar um pouquinho de água que não tem problema, só pra dar uma encorpada no molho, tá? E aqui então eu vou começar o passo pra mim fazer o nosso moldeque. Eu coloquei aqui já o presunto e a mussarela e o nosso requeijão cremoso. E aqui tá a nossa massa do pastel. Gente, eu limpei aqui a minha bancada na mesa, tá? Eu limpei ele, achei bem limpinho. Eu vou abrir essa massa do pastel na minha mesa todinha. Aí depois se a minha massa estiver toda esticada, eu vou colocar um pouco de requeijão, né? Vou pincelar o requeijão em cima da minha massa. E aí depois eu vou colocar uma camada todinha de presunto e depois uma camada todinha de mussarela. E aí eu vou enrolar e vou mostrar pra vocês o jeito que eu vou cortar, tá bom? Eu vou colocar um pouco de requeijão em cima da minha massa. Eu vim explicar pra vocês rapidinho, só pra vocês entenderem o tamanho que vai ficar o nosso rondele, tá bom, gente? Gente, ó, eu enrolei até aqui, ó, essa grossura aqui tá ótima. Aí eu vou cortar aqui e aí eu vou cortar os rolinhos, tá bom? E aí depois eu continuo enrolando de novo daqui pra frente, tá bom, gente? E aí você vai repetir todo esse processo até a quantidade que você for querer fazer de rodelas, tá bom? Tchau! 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 Gente, agora é só colocar no forno pra assar. Eu vou deixar por aproximadamente meia hora, que é pra cozinhar bem essa massa, pra ficar bem gostoso os nossos rondelez. Enquanto isso eu vou fazer aquele arrozinho gostoso pra acompanhar os nossos rondelez, tá bom, gente? Meus amores, eu vou explicar aqui pra vocês Eu fiz somente duas alterações Que eu esqueci de falar pra vocês Esqueci de mencionar, que é o que? Aqui, gente, quando você acabou de colocar o molho Eu coloquei um pouquinho de leite por cima Tá vendo que é bem pouquinho Só pra dar aquela cozinhada também E aí depois que você colocar pra assar Por aproximadamente 20 minutos Você pega, põe aqui de novo a sua travessa E aí você vai acrescentar uma camada de mussarela Tá vendo? A mussarela por cima Que ela vai dar aquela gratinada Vai dar aquela derretida bem gostosa Então aí, depois desse passo Você acrescenta a mussarela e põe pra assar de novo Até derreter a mussarela E aí já tá pronto pra gente poder jantar E agora eu vou montar a mesa E eu volto pra mostrar pra vocês Como que ficou a nossa mesa Meus amores, olha esse banquete Que a Anny preparou pra gente Meu Deus, eu tenho orgulho dessa minha esposa, viu? Nossa Meus amores, tô aqui, ó Com o Ily A Anny, a Anny tá de parabéns, não tá não? Caprichando Meu Deus do céu A Anny gosta de cozinhar Vou te falar, gente Eu nunca vi uma mulher que gosta tanto da cozinha Que nem a Anny E as mulheradas tá tudo aqui fofocando O que vocês estão falando? O que vocês estão aí fofocando, mulher? Vocês estão doidas pra comer, não tá? Tô tudo com fome, não tá não? Fome Falando do cheiro da comida Vem aqui, mano, parabéns, viu? Parabéns Meus amores, faça em casa Vocês não vão se arrepender O seu marido vai elogiar esse prato E fala assim, aonde que você aprendeu isso? E fala assim, a Anny Gente, vamos comer agora Olha lá Já estão fofocando O que vocês estão fofocando? Vamos comer ou não vamos comer? A gente tava matando a receita Então vamos comer, gente Vamos lá, bora Bom dia, meus amores Gente, hoje é domingo E a gente não vai sair de casa Vamos ficar aqui em casa mesmo Então a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês Da nossa rotina E nada melhor do que começar com o nosso café da manhã Olha só, gente, a minha mesa Vou mostrar pra vocês o que que tem aqui pra gente tomar café Aqui, gente, ó Eu preparei as frutas da Laurinha Eu coloquei assim, gente Eu vou explicar pra vocês Que eu tô cortando as frutas desse jeito, ó Porque eu tô ensinando pra Laurinha Que ela faz dela comer sozinha Então ela já sabe o gosto das frutas Então quando ela vê esse prato assim Ela já vai certinho qual fruta que ela quer Ela pega primeiro qual que ela quer Depois ela pega a outra E ela vai comendo um por um assim, ó Tô tudo do tamanzinho da mãozinha dela Porque eu já deixo tudo preparadinho pra ela E ela ama quando eu faço esse pratinho pra ela Com vários tipos de frutas E aqui, ó O original Olha só, gente, que engraçado Eu falei pra ele, amor Lá em Raxaria existia um pastelzinho Com banana dentro Que é doce É um pastel frito doce Aí ele, mas eu nunca comi Eu nunca comi Aí hoje Ele foi na padaria Eu falei pra ele que era muito gostoso Ele foi na padaria Eu acho que ele ficou com vontade E ele pediu, gente Pastel de banana frita Olha só que delícia A gente vai comer Ele vai provar hoje pela primeira vez Ele comprou também Esse daqui que é cueca virada Também é doce Aqui tem pãozinho francês Margarina Ali leite Adoçante Aqui é o iogurte, né Que eu gosto de tomar de manhã Ele também Aqui, gente, tem bolacha Aí se a gente quiser comer bolacha Pode comer também O café E é só isso, gente Então agora a gente vai tomar café I've got this feeling I'm feeling you could be the one I see no reason Why I should ever let you go I don't wanna wake up If I'm dreaming Because you know I can't get enough Of this feeling you're giving me I don't wanna wake up I don't wanna wake up Esse? E esse? E esse? E esse? Vamos lá na rua Vamos, papai Vamos passear com o papai? Vamos? Leva esse Vamos passear com o papai? Vamos? Vamos levar o Ted Vamos passear com o papai Dá beijinho, né Dá beijinho Dá beijinho Ai, que beijo mais bonito E nesse? Ai, que beijo mais bonito Vamos passear com o papai Vamos E esse? E esse também? Vamos passear, filha Gente, agora a gente vai dar uma voltinha com a Laurinha aqui no bairro Aqui na rua O Reginaldo sempre que vai com a Laurinha Todos os dias de manhã E aí hoje eu decidi também, né, gente? Hoje eu vou participar Olha lá como ela fica feliz Olha a felicidade Fala, eu amo passear pelo bairro Aqui é bom, gente Porque só tem duas ruas Aqui no bairro onde a gente mora É Essa rua Ela vai sair nessa rua aqui, nossa Depois a gente vai dar uma volta pra vocês É bem gostoso aqui Tem poucas casas, né, mãe? Tem uma visão bem bonita As montanhas de lá É bonita pra caramba Vamos por ali e vou mostrar as montanhas Deixa eu só mostrar Eu troquei a blusinha que a Laurinha tava, gente Porque tá um sol bem gostoso Eu coloquei uma mais fininha Né, filho? Tá meio sujinha, né, mãe? E aí ela foi comer a banana lá Ela sujou toda aquela blusinha que ela tava E agora? Esse? Esse ou esse, filho? Que sombra boa, né, filha? Vamos lá, dá uma volta Passear Passear